O abacaxi tá com preço, o preço tá meio alto, né Moral? Tá meio alto, claro, tá caro um pouquinho, viu? Tem uma subidocinha demais. Agora esquentou a chapa, né, Cidadão? Ah, agora em vanta é assim. Não tem choro em marrão. Tem não, choro em marrão, agora o choro é pouco. Se bem que o senhor vendeu tudo, né? Foi, a gente vendeu. O senhor vendeu uma carrada. Três reais. Três contra? Três. Agora não era aquele abacaxi gigante, né? Não, o gigante é seis reais. Três contra o abacaxi, hein? É, o gigante é. Não entendi. Agora o cava vai ter que desembolsar um bocado de dinheiro, né? Ah, com certeza. Se quiser chupar abacaxi... Tem de ter coragem de... Tirar o escopinho do bolso. Desembolsar o calhão. Desse jeito. A gente tá direto da seaca. É o lugar de comprar barato. Agora o abacaxi deu uma aumentada, né, patrão? Qual a média de preço aqui, patrão? É dele lá. Ah, é do outro vendedor, né? O pessoal tá só de boa aqui, gente. Agora abacaxi tem, gente. Agora o preço deu uma aumentada, hein? O abacaxi aumentou. Aumentou o preço, moral. Bom dia. É não, irmão. Obrigadão mesmo. Tá de quanto o abacaxi? Ah, aqui tá três contos. Três reais. Três contos. É, três contos. Tem um ajeitadozinho, moral. Acho que isso é o preço de vender mesmo, três reais. É, prego batido. É. E ponta. Na hora aqui, pessoal. Três contos. E não tem chorinho, não. Tem chorinho, não, moral? Tem não, pai. É tiro. Mas tem muito. Não tem pena, não. Acaba pesquisa, hein? É verdade. É. Moral diz, quem quiser pesquisar, é só botar sebo nas canelas, né, galera? É verdade, é verdade. A gente tá direto de Caruaru-Seaca. É o lugar de comprar barato, pessoal. Agora o abacaxi não tá tão barato, não, né, Cidadão? Tá, não. Tá meio caro, viu? Tá meio caro. Hoje tá de quanto? Quatro reais. E não tem choro, não. Não, hoje não tem, não. Hoje é bico seco. Quem quiser comprar, vai ter que desembolsar. Quatro reais. Quatro contos, tem que tirar o escorpião do bolso. É, é, é. Agora o abacaxi tem muito. Tem muito. Tá começando a chegar muito, viu? Agora o preço. Não tá bom, não. Quatro contos aqui, pessoal. Quatro contos. É, e não tem chorinho, não, gente. É, o chorinho é do consumidor. O consumidor é que tá chorando, né, patrão? Bom dia. É, meu amigo. Bom dia. O preço tem uma esquentada, né? O preço tá mais regulável agora, viu? Porque agora tá tendo mais abacaxi. Agora tá chegando muito, mas tava caro demais. O bom tava de cinco reais, mas agora é três reais. Dois cinquenta o médio. Quer dizer que baixou. Esse baixou, esse aí tá dois cinquenta o médio. Esse é o abacaxi médio. Tá vendo aí como é que tá a situação aqui com o abacaxi, né? Se quiser comprar, venha pra Seaca. Venha pra Seaca, procura o abacaxi, o abacaxi, o abacaxi, o abacaxi, o abacaxi, o abacaxi, o abacaxi pretinho. E tem um ajeitado, senhor. Tem um ajeitado, sim. Um abraço pra meu amigo lá de Bonita, a Barra Azul. Do banho da Barra Azul. Abraça aí, meu amigo. Rapaz, ali é bom demais, né? É bom a Barra Azul. E água fria, né? É Barra Azul lá. Eu quero ver o cara tá com calor lá, né? Calor, o cara leva um abacaxizinho com a cachaçinha, passa o dia lá, uma carne assada. Só sossego. Só sossego. Olha aí, bora pra bonito. É, Cristiano Neves. Olha, rapaz, o cantor, pessoal. É o cantor Cristiano Neves, rapaz. Eita, a gente agora tem um seguidor. É o seguidor da música. Rapaz, eu também sou fã do Cristiano, pessoal. Aqui tem abacaxi, bonitão, rapaz. Agora o preço, hum... O preço tem uma esquentada. É, até o Cristiano Neves tá dizendo que abacaxi é bom, né? Será que tem uma música falando em abacaxi? Será? Aqui tem abacaxi, pessoal. Olha lá. Tá de quanto, patrão, hoje? Opa, tudo bom? Tudo ótimo, tá de quanto? Aqui tem preço variado. Aqui de R$1,00, R$1,50, R$2,00, R$2,00, R$3,00, 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 R$4,00, 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 R$5,00. Todo o preço. Qual o contato? 8105... 8105, 0206, C-Veiga. Abacaxi de R$1,00. De R$1,00 a R$5,00 a gente tem. Ajeitadazinho, né? Ainda a gente aí. Pra Brasil, aqui o preço tá bom, hein? É, e o pessoal tá comprando, ó. Tá de quanto a graviola, patrão? A graviola tá a partir de R$3,00, mas já acabou. Tá acabando, né? Já acabou, só tem essa aí agora, a madurinha. Aqui ali tem um ajeitado, como? É. E tá no suco pra fazer o suco, vai comprar? Tá pronta pra fazer o suco, fazer a polpa. E qual o contato? É, 8, 2, 30, 33, 13. Tem carrada de graviola, 2 mil quilos, 3 mil quilos. Quem vai dizer é o comprador, né? É, quem vai dizer é o comprador. Até 5 mil quilos, eu tenho condição de arrumar. O homem é forte, né, caraviola? É. E quem quiser comprar, fala. A de Jailson Antônio da Silva. Olha aqui, pessoal. É, aqui tá bem madurinha. A Silmara Doce está dizendo que o suco é uma delícia. E quem quiser comprar, pode vir na SEACA. E tome mercadoria. Tá de quanto aqui o abacaxi, padrão? Um e cinquenta. A partir de dez. De cima aqui tá camarada, né? Barato que só bolo. Mais barato do que isso, né? É impossível, né? Só dois disso. E quem quiser comprar, pode procurar. Pode procurar aqui. Isso acaba de tirar acima de dez abacaxi. Acima de dez unidades. Um e cinquenta. Paga um e cinquenta. É, um e cinquenta. Pode vir pra cá, então. Na hora. E se quiser mamão, limão e melão é conosco também. De quanto o limão? O limão, a caixa, cinquenta reais. E o SACO, quarenta. E o melão? O melão é sessenta reais. E mamão, trinta e cinco. Esse ditoral, né? É, de um das frutas. No galpão do abacaxi. Qual o contato é de um? Não tenho contato no momento. Tem que vir no Caracaná. É isso mesmo. É, quem quiser comprar, tem que vir pra cá. Olha, rapaz, o Zé Carlos tá aqui. Bom dia, Zé. É, bom dia. Aí, cadê o ovo? O ovo lá, quinta-feira. Quinta, o negócio é lá. Agora ali é preço de tourar, né, Zé? É, agora nós temos preço lá. Tá de quanto a bandeja, Zé? Tem de oito lá agora. Oito, nove. De oito conto, com trinta ovos. E já foi. O negócio barato, né, Badrão? Tá barato, tá barato. Não, mas trinta ovos por oito conto, tá barato, não tá? Zé Carlos do ovo e do abacaxi. Que ele não só vende ovo, não. Ele vende o abacaxi também. É, verdade. Lá em Cachoeirinha é só procurar o Zé Carlos do ovo e do abacaxi. O homem é forte no ovo. O homem é forte no ovo, viu? É dono das granjas ali, lá em São Bento do Una. Ah, Zé. Zé tá escondendo o jogo. Qual o contato, Zé? 9949-0109. Até na região, né, Zé? Já foi, tanto canto. Tá na sua terça de semana, em Cupira. Ah, não foi pra Cupira, foi? Foi, domingo. Tá barato. O homem é forte, Badrão? O homem é forte. E a gente tem que estar perto de quem tá forte, porque se a gente cair, se escora. Tem um ditado que diz que o cabra tem que estar debaixo de uma árvore. Que tenha bons frutos, né? E sombra, né? E sombra também. Um calor desse, né, Badrão? Com certeza. Valeu, Zé Carlos. Esse é o Zé Carlos, pessoal. É, Lia Silva tá em São Paulo. Maria do Carmo. Aqui tem banana até umas horas. Eita, Maria do Carmo. É, o Sebastião Jesus tá dizendo. Haja banana. E tem a cumprida também, pessoal. O Arley Araújo tá dizendo. É muita banana. Deixa eu ver como é que tá a questão de preço aqui, pessoal. Banana tem até umas horas. E sabe quantas essas bananas, papo? Muito real, certo, meu. Agora é uma lapas de banana, né, Rafa? Boa, Rafa. E já tem ela também madurinha assim, né? Já sim. Primeira. Dá pro cabra passar pra pança. Certeza, meu. Qual o contato, patrão? 91,13. 7,369. Pra quem compra a quantidade, tem um ajeitadozinho, um churinho. Tem sim, certeza, meu. Pode ligar. É, pode ligar. E a banana dispensa comentários. É, verdade. É de primeira. Primeira igualdade, né? E tome banana. Banana, tem a nanica. E tem a cumprida também, ó. Olha a lapa da banana, Robinho Pereira. É, o Fábio Pedro tá dizendo. Eita, banana bonita, rapaz. Sai no porquanto, cê, patrão? 35, 20, de 35 e de 20. A pequena de 20. Depende da banana, né? É, essa é de 20 e a lapa de 35. Qual o contato? É, 911, 12, 47, 15. É o tiba da banana. Pode ligar. Pode ligar a qualquer hora. Olha lá. É o tiba. Olha o tiba aqui, ó. O Juscelino Matos tá dizendo. Haja banana. Francisca Silva. É banana, meu amigo. Deixa eu ver por aqui, ó. Rapaz. É banana até umas horas, né, padrão? Bom dia, meu guerreiro. O senhor tá no lanche, né? Aí tomamos na serraca. Central de abastimento de caroarou, viu? É o lugar de comprar barato, né? Eita, e coisa de primeira qualidade, viu? E tá de quanto? Aqui. Aqui em Samuel, aqui da banana. Só não tem um prontinho de banana. Mais banana tem pra vender, viu? Tá de quanto, Samuel? Eita, tem de 30, 35. Bota pra gerar, viu? Tem uma compridinha. Ah, tá de quanto? Uma cebola. Cebola é 80 reais. 80, 85. Quantos quilos? 20 quilos, 20 quilos, viu? Vamos botar pra gerar, viu? E o caba ainda toma um lanchinho aqui, né? É? Ainda toma um lanchinho. Eita, ainda tem um biscoitinho. Olha. O Samuel não é bico seco, não. Eita, não. É não, viu? Aqui tem um cafezinho pequeno. Opa. Tem alguinha mole pra tomar alguinha mineral. E preço. E preço. E qualidade. Eita, qualidade aqui tem mesmo, viu? Eita, Samuel desenrolado. É o homem da banana. Olha a banana, pessoal. É, Francisco Silva. É uma lapa de banana, hein? Olha. Aqui tem a comprida, pessoal. E aqui também tem a cebola. E tome banana. É banana até umas horas. O pessoal já não quer mais ver banana, né, Campos? Olha aqui, pessoal. Aqui também tem o cará. E a batata também tá por aqui, pessoal. Olha a batata. É, e tem banana, rapaz. Eita, de quanta banana, rapaz? Opa, meu patrão. Tá de 30 reais e cento, meu patrão. Eu vim até um presente, foi? Tem um caiacozinho aqui, ganhei de presente hoje do meu cliente aqui. Mas não tá aniversaria, não. Não, ganhei de presente hoje aqui. Um cliente, hein? Foi. E o cliente disse só um naturalzinho pra você aí. É o Natura. Mas quem fez o presente hoje? Foi um colega meu aqui. É mesmo, rapaz? Foi. Aí porque tu atende bem, hein? É verdade. Quem tem, como digitado, atende bem, recebe bem. Aí tem um gratificação, como de história. Acaba a gente, tá pra lá e pra cá. Aí tem um prezinho, né? Aí assim vai. Tem um chorinho, né? E o inhame tá de quanto? O inhame tá de 150 reais. Arroba. Arroba, é. Tem um cara ali de 80, tem um bom de 60, de 100 reais. E o segundinho é de 80. E a batata? A batata tem também. Tem a branca de 80. Tem a pé de pombo, 70 reais. A caixa com 25 quilos. Certo. E essa galera aí? Aqui, ó. Certo Carreiro. Aqui, ó. Dão Rojão e o Cearaense ali. É o Cearaense. Só tem artista, né? Aqui só tem artista. Aí, ó. Diga, Brasil. A gente tá direto da SEAC. Marcos Antônio. É Carlos Luna. E aqui tem cará e cará até umas horas. Cará até umas horas. De quanto é a arroba? A arroba tá de 100 reais, faz 95 do choro. Do choro tem. Baixou, foi? Baixou um pouquinho. Preço da Paraíba. Aqui é uma caixeira, né? Batata. Batata. Isso com chá é bom demais. Nem cachorro come. Não come não que não sopra? Ninguém vai dar cachorro, né? É verdade. Tá de quanto é a caixa? Quantos quilos? Com 25 quilos. É batata até umas horas. É batata até umas horas. A macaxeira tá na patroa? Tá ali. Ah. Coisa extra. Umzinha não. Derrete. Vira papa. Papa na panela. É, papa na panela. Tá de quanto? 85 a caixa de macaxeira. Quantos quilos? 30 quilos de macaxeira. É extra. Procura o Expresso da Banana. Nós temos. O contato. 9134-6523. Pode ligar. Pode ligar. Pode chamar que a gente conversa. É desse jeito. Ainda tem um chorinho. Olha lá. É Fernanda Veigas. E bora caminhando por aqui, pessoal. Também tem um coco, ué. Olha aqui. Acho que o pessoal já comprou, rapaz. O senhor acabou de fazer compra, né, patrão? Foi, sim. O cara de comprar é a Ceaca, né? É a Ceaca. Olha, pagou a conta o coco. A gente vim da... 2 reais lá na Paraíba. 2 conto. Ah, o senhor é paraibano. Sou paraibano. Olha, de que cidade? Montejo, cidade da Bona Magnífica. Flávio José. É a terra do Flávio José, né, rapaz? A terra do forró. Do forró. Agora o lugar de comprar é a Ceaca, né? A gente vai comprar aqui. Sempre vem para cá? Sempre. Já faz 7 anos que o trabalho é para aqui. E aconselha o pessoal da Paraíba a comprar aqui também? Muitas pessoas vêm comprar aqui. Que bom, né, rapaz? Tem de tudo, né? Tem de tudo. É uma fartura. Graças a Deus. Olha, qual é o seu nome, Patrão? O José Nilda. O José Nilda de Monteiro, da Paraíba, comprou banana comprida, uma bicha grande. De quanto? Nós já vendemos a de 1,25 a unidade lá. O senhor tem quitando ou é na feira? É meu patrão. Aham. Entendeu? Ah, tem o mercado, né? Na feira lá. Ah, é na feira? É na cidade. E qual o dia da feira lá de Monteiro? É, começa a partir de quinta, sexta e sábado. Mas é uma feira extensa, né? É, extensa. Olha aí. Convidar o pessoal para conhecer Monteiro. Conhecer Monteiro e dar uma forrózinha de São João lá, né? E forró é até umas horas, né? Até umas horas. Valeu aí, meu irmão. Valeu, um abraço. Aqui o pessoal da Paraíba. É, e depois dá uma cessada lá. Obrigado aí. Opa! E tome mercadoria, né? É, hoje é dia 16, pessoal. O tempo tá assim, ó. Ah, um sol, meu amigo. E tem de tudo na seca. Aqui tem até a graviola, rapaz. E tem também roupas. A partir de quanto, patrão? Eu gosto. O patrão disse que não prefere não mostrar não o produto. Mas a seca tem de tudo, rapaz. Tem de tudo aqui, né, patrão? Tem de tudo. O senhor viu de onde? Eu vim de Capina Grande. Da Paraíba. Paraíba. Rapaz, vim comprar aqui sempre. Sim, não, vim fazer entrega de mercadoria. Mas o lugar de comprar é aqui, né? Sim, com certeza. Tudo no precinho bom. É, tudo no preço bom. Olha lá, o pessoal de Campina Grande. Aqui tem graviola. Campos, vou te contar, viu? Tem graviola, tem manga, manga espada. É, pessoal. Tem goiaba, mamão e até o melão, rapaz. Eu cheguei, foi na hora do lanche. Olha ali, rapaz. O melão está tão docinho que até o vendedor aqui prova do melão, né, vendedor? Bom dia. Olha isso, Brasil. Agora tu está torturando o pessoal de casa, pô. Coisa extra, rapaz. Rapaz, o melão está bonito. E está de quanto aqui, padrão? R$2,00 o quilo. A caixa não faz R$50,00. Tem quantos quilos uma caixa nessa? R$30,00, R$32,00. Sempre passando. Doce quanto o quilo, é? É. Olha aqui, pessoal. O melão bem docinho. Bem doce que o vendedor está ali só, ó. Hum, está trabalhando, pessoal. E o abacate, moral? Abacate está de R$5,00 o quilo. R$4,50. Agora esse abacate não é daqui, não, né? Não, está de fora. Ah, para isso aqui é de Minas, né? Bahia, Petrolina. Olha, pessoal. Está de quanto? Está de R$5,00 o quilo. A caixa não faz R$85,00, R$90,00. Quantos quilos a caixa? 20 quilos. E quem quiser comprar, pode vir para cá. Vem comprar no Jerry da Banana, que a gente tem uma mercadoria boa, novinha, extra. E deliciosa, Raba. O pessoal está fazendo aí no Vale Campos. Isso aí é tortura, melão. É, o melãozinho é uma delícia, pessoal. E aqui também tem a manga espada. Deixa eu perguntar aqui. Está de quanto a caixa da manga espada? R$55,00. Agora vem manga até umas horas, né? Vem, bastante. Olha, e o mamão? O mamão, o bola R$25,00 e o garrafinha de R$30,00. Ali também tem caixa de graviola. Sim. A segundinha é de R$40,00 e a boa está de R$65,00. Quantos quilos na caixa? R$20,00. É, graviola até umas horas, né? Também. Quem quiser comprar uma com o Jerry... Jerry Banana. Olha, qual o contato aqui? 819-9929-3411. Para quem compra a quantidade, tem uma ajeitaduzinha? Sempre tem. Tem um chorinho, né? Também. Olha aqui, pessoal. É aquela coisa. E quem não chora... Quem não chora, hein, Ari? Quem não chora, não mama. Aqui também tem um homem da poltrona. Olha só, rapaz. E o homem está por ali. Ele está conversando com o pessoal. Eita, é uma figura. E hoje tem banana madura. Será que ele vai doar essas bananas? Será que o senhor vai fazer uma doação? Bom dia. Não tem negócio de doação aqui, não. Aqui é terra do mau homem, que no trabalho não come. Aqui é bico seco. É, mas no primeiro lugar, bom dia. Bom dia, né? E o senhor estava onde? É questão de educação, né? É, é. Posso sentar? Posso sentar. E aí, por que não? Já está pago aqui. Já está pago? Pode sentar, pode passar aí. Pode sentar, pode sentar. Se quiser comer, manda buscar comer. É, rapaz. Mudou a coisa aqui, né? Mudou, que sou mais velho. Porque 2023 era tão ruim. É, não, para mim foi bom. Para mim, eu vou estar fazendo bom. O senhor passou bem. Passei bem. Passou com saúde. Passei com saúde. Eu estava pensando no seu ano T20, será que está abusando aqui? Ah, foi. Olha aquele negocinho do carrinho, quem ganhou? Ainda não foi vendido 100% não. Ah, pô, eu vou comprar um pouquinho, porque eu já entendi. Ah, então. Eu já atendi. Olha, foi o papai do céu que mandou eu aqui. Segura aqui o panfleto. Não, eu vou levar isso. Agora o senhor compra de verdade. Eu vou comprar, não vou mentiroso não, porque amanhã vai ter coisa. Não, não estou dizendo que o senhor é mentiroso não, pelo amor de Deus. Eu tenho dinheiro aqui, eu tenho dinheiro para comprar. O senhor tem dinheiro, né? Tem dinheiro, já entendi aqui o negócio. O que o senhor é rico, eu sei. Sou, graças a Deus. Rico de saúde. Só falta duas que ele põe ricar. É. Só falta duas que ele põe ricar. Certo. É. Falta o quê? Dinheiro e roupa. Olha aqui, pessoal, 15 centavos de real, o camarada vai concorrer a um carro. Vou ocupar um carro novo, zero. Mas é carro velho não. É todo revisado. É. Revisado, foi todo revisado. Foi revisado. Esse carro eu comprei zero. Tanque cheio. Tanque cheio. Tanque cheio. E PV apago. Eita. Vai comprar uma cota de lascar, né? É, é, aqui. Olha, tem o QR Code aqui, ó, o bicho aqui, ó. É. É o tal do QR Code, né? Esse aqui vem de licel, conta Cui de Cabo. Vou comprar aqui, ó. Ele vem de onde, amigo? Santa Cui de Cabo. A gente vem de banana aqui. Eu já comeu da minha banana aqui. Olha, já comeu até da sua banana, foi? Eu já comeu agora, mas não pagou, não. Mas ele comeu escondido, né? Não vi. O senhor viu? Vi. O senhor permitiu? Eu já vi, ele estava com fome. Olha, eu estou dizendo que o ano mudou, o senhor mudou, viu? Mudou? Porque o senhor era meu, seguro. Todo mundo dizia. Esse homem é meu. Não, mas... O senhor preferia a banana apodrecer do que dar? Tem, tem... Tem gente que não merece, não. Tem gente que merece um cachorro. Pronto, eu tenho um cio aí. Que eu dou mais que isso aqui, ó. Para a doer vaca que ele tem. Como tudo, eu levo. É a minha ideia que é da gente safada. Mas ele traz um leitinho para o senhor. Não, não traz não, porque ele tem... Ele está criando agora, porque está pequeno. A vaca dele dá leite ou não? Dá não, que... É garrotinha, novinha. Mas dá quando enxergar, mas agora não. Até ela produzir leite, ele vai comer tanta banana sua. A vaca dele vai comer muita banana, viu? É que amanhã, amanhã se ele vier, ele leva essa. Ah. Eu acho que ele vai vir hoje, viu? Vim não, se ele amanhã. Se ele assistir a gente, ele vai dar um pulo de lá agora mesmo. Será? E aqui tem muita banana, né? E o senhor comeu muito o peru. Oh, rapaz. Comigo, viu? Em casa ou na casa do vizinho? Na casa do vizinho é mais gostoso, né? Poxa, sim. Não foi muito... Foi bom, graças a Deus, porque eu estou vivo. Mas passou a energia no sábado e eu chegava no domingo. Três dias sem energia lá em casa. Foi na hora que apagou as luzes? Foi. A virada do ano? Mas foi... Não, foi muito... Foi... Foi quatro horas da tarde. Passei lá no escuro, que nem... Em minha velha não estava em casa. Passei que nem um bicho bruto. Então apagaram errado, né? Porque a luz apaga meia-noite, né? Mas foi todo mundo. Passou três dias sem chegar a luz, a energia. Por geral, fui. Foi bom que o senhor economizou, né? É, economizou, mas eu fiquei com medo. Sozinho lá, os caras carregam o dinheiro. Com medo? Foi de carregam o dinheiro. Você não tem um cachorro bom, não? Tem, não. Acho que é muito caro e comer pior. Dá comida a cachorro, né? O senhor não está dando a vaca? Olha aí, ó. É, mas não tem complicado se compromisso com ela, não. É do rapaz. Você está de olhar no leitinho dela, né? Não, mas... Na hora que ela vai começar a produzir. Agora ele não traga um leite, não, né? Mas também os animais que o cara chega a semana. Ele diz que não vai deixar a gente atar, não, porque vai vender logo. Ih, rapaz, vai vender, é? Mas será que ele vai dar um dinheirinho ao senhor? Não sei, vai nada. Ele vai vender sem me dizer nada, viu? Aquilo é farinha aí. Olha o outro aí. Esse é lugar bonito, mas só tem bonito. O senhor fala mal de todo mundo, velho. É todo mundo. Eu ainda não vi passar uma pessoa aqui para o senhor dizer, olha, um cidadão. Aqui o senhor está falando ao senhor, mal ré. Porque o senhor está na minha frente, na minha presença, né? Não, mas eu digo que não. Na hora que eu desligo aqui o equipamento e vou embora, o senhor diz, esse cabra, eu vou te contar, é um xarope. Digo que não, digo não. Vai-te embora, xarope. Digo que não. E é para mim uma alegria, sabe? Se eu chegar aqui, fica uma alegria. Os outros têm ciúmes aqui, eu fico com medo. Isso é inveja. É inveja, é inveja. É inveja porque o senhor está famoso. É inveja, mas estou ruim. E o pessoal de casa gosta do senhor? Gosto. Olha, tem gente perguntando, Cadê o homem da poltrona? Então, meu irmão, essa semana ele ligou para mim, depois de São Paulo. Seu irmão? Sim, depois de São Paulo, eu me esqueço. É duzentos e tantos quilômetros. Estava até sumido. Não, ele veio lá. Ele sempre liga para o senhor, né? É, ele veio lá. Qual é o nome dele? É, Luiz. Eita, seu Lula. Seu Lula. É, o seu Lula, né? É, ele tem uma fabricazinha de parabólica. Ele tem uma fabricazinha de parabólica. Ah, então ele é rico. Nada, ele agora está doente. Já gastou muito dinheiro, mas tem uma chacrazinha lá no cinto. O senhor fala uma chacrazinha porque o senhor é modesto, né? Eu nunca fui lá, não. Ele tem uma chacrazinha com dez mil cabeças ligadas, né? Tem nada, tem nada. Ele tem umas quatro ou cinco, mas nunca fui lá, não. Quatro ou cinco mil, né? Sim. Oi. E... Como é que diz? Eu passei aí a noite todo dia, mas a noite comprida, viu? Sozinho, no escuro. O senhor estava doente, não? Estava, não. É porque faltou energia mesmo. Mas e para dormir precisa estar com a luz acesa? Ah, eu dormi muito. Eu comprei... Mas não dormi com os olhos fechados? O celular, o meu celular tinha carregado, aí pronto. Aí eu... Achei. Mas faltou quatro horas da tarde. Viu chegar... Faltou três dias sem energia. Pois eu sou diferente. Quando falta energia é que eu durmo cedo. Amanhã eu dormi cedo, mas durante o dia eu não tenho muito, muito fechado para acordar, não. O senhor está sem medeira no dinheiro mesmo, né? Não, o dinheiro é pouquinho. Não chegou nenhum ladrão por lá, não, né? Ah, não chegou. Ele vai piscar o quê? Ele vai morrer de raiva. Não tem nada, não. Ele não conta nada, não. Se chegar na porta, na porta não passa, né? Passa não que está fechada. E bem fechada. Bem fechada. O povo gosta do nome da portrana. Estou pessoal rindo aqui. Quem gosta do senhor é um amigo meu chamado Bi. Bi. Ele é da Caixa d'Água, viu? E é? Ele disse que gosta de vir com o senhor que só. Ele disse que o senhor dá umas patadas de vez em quando. dá umas cois. Aquilo ali é para animar o povo. Tem que animar o povo, né? É, tem que animar o povo. E cara feia não paga conta, não. Paga não, paga não. Se é bonita não pagar, né, Vavril? É, mas se o cara fizer bonito, o cara vem dar no cara, comer o dinheiro do cara, desmalizar o cara. O cara tem que ser um bicho muito bem, um pequeno bicho. Agora com o senhor não tem isso de ninguém mexer com o senhor, não, né? Mostra não, mas... Se mexer é só uma vez. Aí o cara chegou aqui dois bozinhos para levar uma banana de... Não, mas não tem dinheiro. Você não tem dinheiro, não leva a banana, não. Nem vai levar a poça. Nem vou dar banana. Você é novo, nem você leva a poça. Entendeu? Você arruma um serviço de trabalho e compra. O senhor falou isso com o rapaz? Foi. E o que ele falou para o senhor? Eles vão ter serviço. Diz aqui não tem, não, mas no outro canto tem. Eles não tinham serviço, sabe? Primeiro chegar na cadeira, ele cavar um buraco na frente da casa e de tarde vai tapar. Não é serviço? Ele não encontra dinheiro. Encher uma laje, ninguém quer, né? Não, quer não. Agora comer uma bananinha madura é boa, né, bai? E quando ele recama, ele está quente. Está quente. Ele diz a bananinha que está quente, né? Mas, menino... Quer dizer que o senhor ainda escuta essas piadas? É. A turma diz, tira a banana do sol, né? É. Coloca na sombra. Eu digo a sua. O senhor já deixa no sol para ninguém pedir mesmo, né? Eu pedi, mas não tem vergonha, não, senhor. Mas de graça, você acaba tomando até injeção na testa. Nem apoio, não tem alguém. Para quem tem... É o emprego minha que tem a pedir, senhor. Dá quem quer. É verdade, tá? É. O ladrão tem coragem de roubar. E preguiçoso, pedindo, que pena. E o povo gosta de dar, né? Só se for lapar na casa do cara, mas... Mas o povo gosta de ajudar. De quê? Ajudar o quê? É o senhor que não é muito assim, de ajudar, né? Não, não, não. Eu compro a banana. Essa aqui é a espéria ruída. Vale quanto ali? Ali, se fosse eu vender, ele dava mais uns 50 contos. E aí, amanhã o cara leva, leva sem danada. E ele só quer que eu dê. Não presta para fazer doce, não? A mãe não quer ter trabalho, não. Quer pegar o doce por conta. Só pegar o doce por conta. O cabaneiro quer a água, né? Não, ele ainda quer que eu vá levar, não bate na cabeça para levar na casa dele, senhor. O povo é folgado, né? É o fogo é folgado. Esse negócio não. Mas vamos esperar que esse ano seja diferente, né? É. Ô, ô, galê. Já tá mexendo com o galê, galê, ó. O galê até cortou. Cortou de lado, viu? E com certeza, mas na época eu ia ver a rabo de saco. E o senhor acha que alguém compra isso aqui? Compra. Compra. Eu já vendi piado que isso. Se o cabaneiro tiver uma vaca, né? Não, mas tem um cara que compra para doce. Mas agora, eu vendi a última vez que eu vendi ele. Até a minha caixa que ele levou, ele trouxe mais. Ih, rapaz. Foi fiado? Não, não foi. Ele pagou a banha, mas levou a caixa. Levou o que, homem? A caixa, eu dei pra ele levar, botar no carro uma caixa dentro. Pegou a minha caixa e levou. Quer dizer, foi pior deixar a banana. É curioso que eu vou ter que comprar a banana. É verdade. Olha só, pessoal. Isso é o que dá, o cabaneiro é fiado, né? Não, é venda fiado, não. Eu vendi pra ele levar até ali, ó. Ah, demora ele ir até o carro. Um carro novo. Botou no carro. E levou minha caixa aí. E vem o carrão. Eu emprestei a caixa aí, ele perguntou no carro. Depois eu levou a banha e a caixa e tudo. Mas não esqueceu, não? Esqueceu nada, era sabido. Eu já vi o cara esquecer de casa dos outros. Mas o cabaneiro tem esquecimento, hein? Não, mas esquecimento não vai levar o cara dos outros, não. Agora, realmente, o percurso é tão pequeno, né? É, pequeno. O cabaneiro esquecer, né? Ui, mas menino... Isso é papel de safado nele. Eu também, já... Minha velha ligou pra ele me comprar aquele, não veio, não. Porque na hora que eu cheguei ali, cadê a caixa? A caixa e o dinheiro, né? Não, mas não foi fiado nele, ele pagou. Ah, ele pagou a banana. Foi, mas a caixa não, não. Mas a caixa valia quanto? A caixa pra mim valia tudo, que isso era o que eu tinha. É, porque quando o cara chega, eu vou levar, botar no carro, o cara leva, bota na cabeça. Isso é eu, isso é todo mundo, né? Mas ele achou que era dele a caixa, ele foi, se esqueceu. Mas, eu disse aí, eu disse a minha velha, eu disse a ele que, tendo que já vinha a banana, mas devolver a caixa, que ele se esqueceu. Se fosse um enxuveiradeiro, ele não levava. Na hora que tinha as abelhas, mudia ele, né? O senhor não está desejando mal a ele, não, né? Não, ele está procurando, né? O cara que leva a casa dos outros não tem felicidade, não. O senhor não pode desejar mal o próximo, não. Não está desejando, não. Estou desejando bem aqui, ele traga a minha caixa, né? Já vendeu a caixa, a caixa é oito contos. A caixa é oito contos. Pois é, o pessoal está dizendo, Campos, você já falou demais como dá poltrona. Foi, é, bom demais, graças a Deus. Muito obrigado a todo mundo que... O senhor está até mais novo, não? Estou. O senhor parece que fez a barba, né? Contrado. 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 Ele está até mais, eu acho, mais esbelto. O senhor está fazendo regime, não? Não, pai. Parece que ele parou de comer de banana. A pessoa, aqui, olha como é que ele está. Ah, o senhor está mais franzinho, não? É, está mais baixo. Hã? Passado, povo. Está no regime. Ele disse que está no regime forçado, pessoal. Eita, o homem da poltrona. Obrigado aí, viu? Deus abençoe. E senta o dedo no like, Brasil.